Olá meu povo, muito boa noite. Eu começo o Cidade Alerta paraíba de hoje com um caso que é no mínimo absurdo. Minha gente, presta atenção. Um homem foi conduzido pela polícia militar para a delegacia. Após a mãe de uma menina de 6 anos denunciar que este homem cometeu o crime de estupro de vulnerável. Vou fazer o seguinte, deixa eu chamar João Tiago, que está ao vivo, que vai trazer todos os detalhes para a gente tentar entender esse caso. Na tela, João Tiago comigo, ao vivo, para toda a Paraíba, falando desse caso agora no Cidade Alerta. Vai João, boa noite meu irmão. Muito boa noite Paulo, boa noite a todos que nos acompanham. Um caso realmente assustador. Aconteceu lá no bairro do João Paulo II. Esse homem era vizinho da criança, vizinho da criança de apenas 6 anos de idade. De acordo com o relato dessa criança, de acordo com o relato da mãe dela, esse homem teria visto essa menina de apenas 6 anos brincando com um coleguinha na frente de casa. E então teria puxado essa menina para dentro da casa dele, enrolado o rosto dela com um pano e feito coisas que aí a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque são realmente muito sujas. Ela correu, conseguiu fugir, foi para a mãe e então a polícia foi chamada. Esse homem foi trazido aqui para a delegacia da repressão aos crimes contra infância e juventude. Aqui ele deu depoimento e a gente vai continuar contando esse caso. Primeiro eu quero falar, eu quero chamar a sonora do policial militar, do sargento, que foi responsável por ter ido até o local. Ele conta para a gente alguns detalhes sobre esse caso. Vejam aí. Chegamos no local, mantemos contato com a cidadã, onde ela nos relatou que a filha dela foi levada à força para dentro de um apartamento lá do rapaz que o suposto acusaram, e de que ele teria tentado violentá-la, mas ela resistiu e ele mesmo ainda conseguiu botar a mão dentro da blusa dela e puxar para cima dele, ficou um tempo agarrado com ela e ela conseguiu se desvencilhar e foi embora para casa. E assim que chegou em casa foi uma mãe. A mãe de imediato foi até o apartamento, chamou ele e ele disse que ela podia chamar a polícia, não tinha problema. Então foi feito, nós nos fizemos para o local e trouxemos as partes aqui para a delegada dirimir as dúvidas necessárias. Agora sargento, ele alega que tinha levado a menina para dentro do apartamento dele só para brincar com ela, fazer uma brincadeira infantil, mas não se leva uma criança assim, né? E mais sem o consentimento da genitora ou do genitor, entendeu? Então a situação, a conversa dele, ele deve narrar isso aí para a delegada, mas no final a delegada é que vai resolver a situação dele. Não foi a primeira vez que ele estava dando problema ali, né? Isso, já tem uma outra vez que a guarnição foi ao local onde ele estava agredindo a mãe e também tem relatos de vizinhos que ele também tentou agarrar uma outra pessoa lá. Ele agrediu a própria mãe, é isso? Isso, tem uma guarnição que nos deu apoio, já tinha uma ocorrência lá, onde ele teria agredido a mãe e como eu falei anteriormente, há um relato de vizinhos que ele tentou agarrar uma mulher à força no meio da rua em outro dia. Vocês viram aí o lado da polícia explicando todo o caso. Agora nós conversamos com o suspeito também, ele não quis se identificar, diz que é inocente, que apenas chamou a menina para dentro de casa para uma brincadeira, vejam aí. Ela disse que eu conduzi até a minha residência e abusei dela sexualmente, só que isso tudo não passa de um engano, porque eu jamais seria capaz de fazer isso. O que aconteceu, na verdade, então? Ela foi e teve de fato na minha residência, sim, mas não foi para isso. A gente foi para brincar de soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Como eu disse, é o vizinho e tem as câmeras mostrando. E dentro da sua casa, o que vocês fizeram? A gente brincou de soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, e foi isso que aconteceu. Outras pessoas estão dizendo que você tentou estuprar uma outra mulher lá na comunidade também, é verdade isso? Não, não procede. Eu sou novo no bairro, fazem apenas um ano que eu moro, que eu resido lá, e isso não procede. Esses vizinhos, eles já tiveram algum problema com você antes? Não, nunca tiveram problema nenhum comigo. Não, fica comigo aqui para ver se eu estou entendendo, meu irmão. Quer dizer que um marmanjo, preso, acusado, suspeito de estuprar uma criança de seis anos, ele contou para você que levou a criança para dentro da casa dele para brincar de soco, 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 bate, bate, soco, soco, vira. É isso mesmo que eu ouvi, meu filho? É? Meu Deus do céu. Agora, tem uma outra coisa. É isso mesmo, Paulo. Pronto. Aí tem uma outra coisa que eu quero que você fique aí para a gente ver junto. Quando nós estávamos editando esse material, tá? O negócio parece que o homem já foi preso, já tem passagem pela polícia. Que história é essa? Bora ver. Agora, você já tem passagem pela polícia? Já respondeu a algum crime? Já sim, porque eu tenho esquizofrenia, sou portador de esquizofrenia. E surtei e fui preso por uma tentativa de homicídio. Como é que foi essa história? Então, eu surtei e tentei matar uma pessoa. E aí, você respondeu por isso, já? Sim, já estou livre, não estou tocando até isso, já estou tudo ok com a justiça, não estou tocando até isso. Eu vou dizer um negócio para você, viu, João? Meu amigo João Tiago, meu irmão. A história do surto, nesse caso, se ele tivesse inventado, caberia melhor do que a do soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, não é não? Não.